Beleza galera, RMDC Aquarismo aqui galera, vou mostrar pra vocês aqui, tá meio sujinho aqui ó, o tanque das betinhas aqui Hummm, cadê tu? Ou é só porque eu ia te mostrar, tu tá correndo, vem aqui, vem aqui Galera, olha isso aqui galera, um beta raro na minha criação, raríssimo, raro, raro, isso aqui é raro, tá? Isso aqui é raro, sai na criação, tá? Isso aqui tá na categoria mármore, ó, é raro, tá? Galera, isso aqui no mínimo galera, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vale uns 20 mil aí, 20 mil dólares aí, tá? 20 mil euros, 20 mil reais, sei lá Se pegar as pigmentação correta, tá? Se ela não pegar, ela é um peixe comum, normal, tá? Olha isso aqui galera, que fêmea bonita, que espetáculo de fêmea, olha, olha, olha isso aqui, ó Ela, ô bichinha, volta aqui Ela já tá começando a pegar a pigmentação azul na cauda, ó Olha lá, pigmentação azul na cauda, ó Ela já tá com 3, 4 cores, ela tá com o rosa Vem aqui Ela tá com o rosa, com o branco, um amarelo Nossa, são mais cores Ela já tá com o amarelo, com o rosa, com o branco E agora azul e preto, olha isso Ela já tá com, nossa mano, ela tem muita cor, velho Vamos esperar ela crescer mais, vamos esperar ela se formar mais Vamos ver como que ela vai ficar aí Porque o processo aqui, nesses bichinhos assim raro, é lento, tá? Olha isso aqui galera, olha que peixe exemplar lindo, 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 lindo Isso aqui é a raridade que eu tenho aqui, não vendo Não dou, não faço nada com essa peixinha aqui Nem cria dela, eu vou tirar Vou deixar ela virjona aí Não vou, é, colocar com machos aí Vai ser, como se diz, pura Vou deixar ela pura Deixar a bichinha pura, pura Pra, pra ver aí como que Eu vou conseguir aí, se eu consigo uma É Um peixe raro, entendeu? Eu tô achando que aqui Eu só vou colocar com peixe de linhagem Se eu for colocar ela só com peixe de linhagem Olha isso aqui galera Olha isso Olha que coisa linda Olha isso Muito linda